Não sei quem é você lá da Igreja Universal Não é errado você ter chegado até aqui Fazer essa obra pra nós Porque a velhinha com os pés doente Vocês merecem Vem irmão, aqui é subindo e caindo nas pés Pois é Deus abençoe Abençoe você também E Deus está com você Amém, amém E a gente vê, tá bom te ver Tchau minha princesa linda Vem sair pra sua vozinha aqui A gente vê, tá bom? Tchau Muito bem Moradores Agradecendo aqui Realmente aqui é necessário Ser feita Faz muito tempo já Está mais de 15 anos que eu moro aqui Dentro dessa grota E nunca veio mais rua pra cá Só pedra a gente cai O prefeito está vindo com isso de pé Isso é importante Com certeza, eu agradeço Ele realmente conversa com vocês E resolve E vai resolver em nome de Jesus Ok A pessoa do Oeste tem que descer na cadeira até lá embaixo Hoje quando a do Oeste tem que descer até lá embaixo Numa cadeira Aí vai o rol de formiguinha levando E aí aqui vai dar esse acesso Vai ser melhor, né? Não é, meu filho Ó, minha vizinha bem aqui Ela é cadeirante Algum prefeito já tinha andado aqui na sua rua? Não O primeiro é esse daí É mesmo? É o primeiro Olha aí Que coisa boa O primeiro prefeito E agora está vindo agora com a solução, né? A minha vizinha que é cadeirante Aquela lá Ela mudou de casa alugada Ela está bem pra ali Porque não tem como Eu sei que quem vai ficar na história é o cabeludo Porque o cabeludo caiu prazer Olha aí Muito bem Obrigado, viu?